Números e dados do INSS? A organização criminosa obtia listas do INSS de segurados e com esses dados eles faziam documentos falsos e com esses documentos falsos eles requeriam empréstimos bancários perante a Caixa Econômica com os dados desse segurados. Então eram empréstimos bancários em benefícios previdenciários. Os funcionários do INSS devem ser investigados? Sim, nenhuma não está descartada essa possibilidade e a gente está ainda nas investigações para a gente confirmar de onde que partiam essas listas de segurados. E no que eles usavam o dinheiro? O dinheiro era repartido entre a quadrilha, 10 a 15% ficavam com os laranjas, as pessoas que se passavam pelos beneficiários e o resto eles estavam em contas correntes, em imóveis e tinham dinheiro também na casa dos investigados e nos demais bens a gente ainda vai localizar e vamos buscá-los. Mas o delegado eles não agiam só aqui na nossa região? Não, a quadrilha era bem atuante e era no estado inteiro, no estado de Santa Catarina e em outros estados como Minas, São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul também. E como servem as investigações agora? Agora com a apreensão de vários documentos, a gente vai verificar a autenticidade, vamos também naqueles outros estabelecimentos que há indícios de que eles tenham praticado as fraudes e vamos tentar identificá-las, as fraudes agora com os laranjas, que foram feitos aqui no estado e fora. Agora uma coisa bem curiosa é o número da placa do carro. Bem curiosa, além dele ser um estelionatário que há bastante tempo atua aqui na região, o carro dele tinha a placa do BCO 0171, em alusão a banco 0171, é o artigo do Código Penal que trata do estelionato.